Sério, você é um dos frequentadores daqui da festa de São Pedro e Santana, assíduo, sempre vem, né? É, graças a Deus, sempre vim e venho sempre. Eu venho acompanhando essa festa desde 72, que foi um dos primeiros festeiros na época, tinha festeiro. Era dificuldade, tudo difícil, por causa de falta de padre, né? Nós não tínhamos paro aqui. Tinha que toda vez, todo ano de festa, a gente tem que encarar o frio. Às vezes até pedi padre do Rio, de Interói, de Macaé, de São Pedro, para vir realizar as festas aqui. Por muita oração e pedidos, conseguimos que viesse o padre Ricardo. Depois que ele veio, levantou o catolicismo. Graças a Deus, daí pra frente, o frio fluiu novamente. A festa ficou parada durante um tempo, né? Ficou parada, a festa de Santana não chegou a ficar parada. Tinha sempre a procissão. Depois que o padre Ricardo veio pra aqui, é que realmente levantou a festa. Sendo que, na época, a gente tinha aqui festa externa, mas festa religiosa, nós não tínhamos. A gente fazia festa para o povão. Mas festa para o religioso, religiosidade, isso nós nunca tivemos. O que tinha a ver aquela festança, bebedeira, será que isso é festa? Era festa, era bonito. Para o povo, aonde fora. Aí fechava a igreja, só um ano viria novamente a festa. Aí ficava a igreja fechada. Quantos anos que vocês conseguiram mudar isso? Olha, eu não me lembro bem, mas de 20 anos pra cá, que novamente reanimou. Agora, hoje nós temos festa. Eu debato muitas vezes. Quando a pessoa diz que o padre Ricardo acabou com a festa, não foi o padre Ricardo que acabou com a festa. O padre Ricardo, pelo contrário, ele que levantou a festa. Festa religiosa é o que nós temos hoje e temos que agradecer ao padre Ricardo.